Eu te amo tanto E se canto pra mim Sorria por favor Tenha esperança O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ser triste assim Não fique triste O mundo é bom A felicidade até existe Enxuga lá Pare de chorar Você vai ver que tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém me fez Conta pra mim Não quero ver você triste assim Sente o céu E esse luar Que eu quero ver No teu olhar Eu só queria Eu te amo tanto Que teu prato Fez-se canto Pra mim Sorria por favor Tenha esperança Olha Vamos sair Pra que saber onde ir Só quero ver você sorrir Enxuga lágrimas Não chore mais Olha que céu azul Sua até demais Esqueça o mal Pense só no bem Que assim A felicidade um dia vem Agora uma canção Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você Tão triste assim Vai lá Vai ar Vai ar Vai ar Vai ar